Salve, salve, tá ligado? Tô aqui com o DJ Samy, meu parceiro MC Rapox E aqui MC Ed, a virada MC da Leste, tá ligado? Junto com meu parceiro também aqui, ó Aconteceu no meu barco Ó, nós vamos vir de música nova DJ, só tu tá mostrando que eu quero ver ela aspirar E aqui eu vou lá gostou Pra minha casa eu que vou levar E o produtor que vai escolher E teu braço está só no que eu vou dizer Dá um brilho tua novinha que quer ir pro meu hotel Partimos para o baile banque Carolina Herrera ou George Armani Mas o que me chamou a Deus não foi eu descendo de um estado Dá chega aqui nem de tsunami De ouro, prata e diamante A novinha gambou Eu levei ela com o mirante Eu quero ver ela dançar Com jeito mais é citante DJ, solta o tamborzão Do ritmo contagiante DJ, solta o tamborzão Que eu quero ver ela aspirar E aqui eu vou lá gostoso Pra minha casa eu que vou levar E o produtor que vai escolher E teu braço está só no que eu vou te desejar Dá um grito a novinha que quer ir pro meu hotel Vem buscar o meu hotel E aí rapaziada Nasci que prossegue MC Rapoc junto com MC Light Agora nós já vem pesadão É no ciclão É nova música O Rapoc, funk e ostentação Hoje nós tá bonitão Hoje nós é vilão Hoje na condição Nós tá patrão Pode ficar tranquila Tá sem flagrante na nave Já subiu pra cabeça E eu tô com a vida Hoje de quatro rodas Parceiro eu tô de grande Com os que te dá moda Todo chique e elegante De Abercrombie, Pete, Lagoste e a Armani O cheiro exalando Perfume pra Coabane O cordão no pescoço Olha só a grossura Junto com a Cartier Que custou uma fortuna Pode vir as tops Todas vocês eu amo O bonde é milionário Tá no pique Sul do Santos É chuva de dinheiro A milhãozinho de nota Efeito Pode vir mulher Que aqui cê passa bem Lembra a futebolada É só diária VIP Junticabins, só futebeck Leve o nosso uísque E pra tirar o raseiro A casa de boi Lá em Copacabana E pra tirar o raseiro O meu jeitinho Maroto Pode acabar te hipnotizo Mas a enofia Não se ilude No meu sorriso O papo é verente Mas não te assustarão Só tô falando isso Pra não ter uma visão Isso é realidade Não é tudo de nada Seu futebol É o cicada Malada Vamos ficar Tira pelo seu jeito de ser E tu afirma A nós vai tirando O prazer Tá ligado Moleque Nós gostar de Tirar láser MC A Fox MC Et Não finaliza Daquele jeito Então aqui ó Não me chama não Olha o do meu padrinho Eu sou da Leste Cheguei Mas tô saindo Bora me chamar Stop Mas nós acertou Agora Pra nossas 40 graus Eu quero baile Fuck De bebê De bebê Sai Vou levar e adiante Não permite usar Que dinheiro É problema Pois por merecer Que eu faço a lera Ver moleque Bom haverá E faz investimento Financia Osadia Nunca convocar No apartamento Sem cá Osadia Eu quero fazer Pan Não dá Mas tirar disso Não dá Coição no botão No volumes Da Globinho Vê cabra Nascer Vai ser patrão Nunca vou virar Consulta Meio Alinha Grafão E batidas Meio De onde o cifrão Vem Não é da sua Toda de Junior Estilo Cristian Dier Deixar os casetes Cantelhos As formas De mulher Só as melhores Batidas Que são selecionadas Se eu fosse Cheguei Eu casava Eu sei juízo Pois é de Olex Europeu Depois que eu gastei É tu perguntar Eu quem soubeu Eu sei juízo Pois é de Olex Europeu Depois que eu gastei É tu perguntar Eu quem soubeu É nós que soma Finalizou